E Dona Rosângela, forte abraço pra vocês A mãe do parceiro, Ariusson Vamos nessa do J. Natan A equipe da Baixada São Luís F6 Tamo junto! Saia, olha o barraco, vambora! Alô, João Pedro! Viu um corpo daí, né, mãe? Só João Pedro mesmo O resto soube, não me dou conta, não Isso é CD pra você, continua o volume máximo Andrade Máquinas A qualidade que você procura E aí E aí E aí